Corpos das vítimas, né? Vamos falar com a Mara? Muito boa tarde, Mara. Imagino que o clima por aí não está nada fácil. Afinal de contas, estamos sim falando de uma tragédia. E você teve contato com algum familiar? Como está a situação por aí? Nesse exato momento, observe que está chovendo também, né? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade 190. Eu conversei com uma das famílias, inclusive um dos corpos do Francisco Raimundo da Silva, de 61 anos, já foi liberado. Ele trabalhava em uma funerária há 27 anos no setor de cremação. O velório dele vai acontecer no bairro Luciano Cavalcante. Neste momento, a família da outra vítima do acidente, do Adriano de Souza Cruz, de 39 anos, está aqui na recepção da PEFOS, do Instituto de Medicina Legal, para liberar o corpo dele. Ele morava com uma mãe no bairro Luciano Cavalcante, trabalhava em uma empresa de internet. Ele deixa três filhos, duas meninas com idades de 9 e 12 anos e um rapaz de 19 anos de idade. O velório e o sepultamento dele vão acontecer no município de Ocara, no interior do estado. Eu conversei com a mãe do Adriano, a dona Eliane, para que se ela quisesse conversar com a gente, se ela se sentisse à vontade para conversar com a gente, o microfone estava aberto. Mas ela disse o seguinte, Mara, eu não tenho condições de falar, isso não vai trazer o meu filho de volta, não vai voltar aí o passado, não vai voltar no tempo. Mas a família, depois que toda essa dor, pelo menos amenizar, porque passar não vai, quando eles estiverem um pouco mais confortáveis, eles dizem que vão tomar as medidas cabíveis, porque a morte do Adriano, assim como do seu Francisco, não podem ficar impune. Esse grave acidente, como a gente viu aí na reportagem da Viviane Bastos, foi registrado por volta das 5 da manhã, na Avenida Frey Cirilo, no bairro Messejana. Cerca de 15 passageiros estavam no coletivo. Três ficaram feridos, o seu Francisco Raimundo da Silva, de 61 anos, e Adriano de Souza da Cruz, de 39 anos, eles morreram no local, infelizmente. Inclusive, nós temos aqui uma nota atualizada. O prefeito José Sarto se manifestou, na manhã desta quinta-feira, sobre o acidente que aconteceu na Avenida Frey Cirilo, e envolveu um ônibus e um caminhão guincho. Ele prestou solidariedade às vítimas e aos familiares. O prefeito determinou que seja garantida toda a assistência necessária e que as circunstâncias do ocorrido sejam apuradas. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, já inclusive informou que está entrando em contato, já deve ter entrado em contato com as famílias, e a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos acionou a empresa FM Rodrigues, que é prestadora de serviços de iluminação pública da Prefeitura, para apurar as causas do acidente e adotar todas as providências cabíveis. Infelizmente, um acidente que aconteceu logo cedinho, ainda não tinha nem amanhecido, eu conversei com a mãe do Adriano, ela disse que tanto o Adriano como o seu Francisco, eles pegavam o ônibus todos os dias, no mesmo horário. Os dois moravam ali no Luciano Cavalcante, então os dois tinham sempre esse costume de pegar o coletivo todos os dias para ir para o trabalho, e infelizmente uma tragédia acometeu aí essas duas famílias com a morte desses dois rapazes, de um senhor, na verdade, de 61 anos, e de um homem de 39 anos de idade que deixe aí uma família desolada. Eu volto com você no estúdio, Luciana. Mara, muito obrigada pelas informações, como eu falei aqui no início da matéria, os nossos sentimentos aos familiares, afinal de contas estamos falando sim de uma tragédia, a pessoa sai para trabalhar, está voltando de um compromisso e de repente acontece um caso como este. Eu vou pedir a você que nos acompanha neste momento, agora 13 horas e 4 minutos, gente, está chovendo bastante na capital cearense, acredito eu, que região metropolitana, interior do Ceará. Ah, Luciana, por que você está falando isso no meio dessa matéria? Tudo indica que a pista molhada tenha sido um dos fatores aí que acabou contribuindo para que, infelizmente, esse acidente tenha acontecido. É claro que vai haver investigação, nós vamos acompanhar todos os detalhes, mas o que eu quero falar para você é que nesse período de chuva, lamentavelmente, todos os dias nós temos acidentes, motociclistas, motoristas, todos nós estamos expostos a qualquer momento, né, infelizmente, acontecer uma colisão. Então, mantenha o distanciamento, mantenha a calma e, principalmente, mantenha o seu veículo, ei, presta atenção, mantenha o seu veículo com a manutenção em dia. Dá uma olhada na questão dos freios, no óleo, né, que muitas vezes está faltando, ou está em excesso, o óleo de motor, o óleo de freio. O pneu, minha gente, é bastante... Ei, presta atenção mais uma vez, o pneu é essencial em situações como essa. Aquele pneu liso, como diz o Evaldo aqui nos bastidores, aquele pneu meio careca, na hora que você freia, muitas vezes não obedece, o carro não obedece. Então, mantenha a manutenção em dia, se preocupe com a sua vida, com os seus familiares e também com as pessoas que estão em volta. Depois desse alerta, a gente continuou por aqui, mas agora, deixando as notícias um pouquinho de lado, para uma super dica com ele, Evaldo Costa. Terceiro mês do ano,